Fala galerinha, tudo bem? Aqui é o DJ Alex Carioca, produtor e locutor, radialista há 22 anos, mais uma super gravação da empresa Leaky Guys. Vamos ver como ficou aí, já masterizei tudo, vou fazer só o fechamento, vamos ver aí como ficou. Ei, é você hein? Opa, é você mesmo? Escuta só, um show de promoções é no Leaky Guys. Leaky Guys, Garde Cozinha 13 quilos por apenas 60 reais. Eu disse, Garde Cozinha 13 quilos por apenas 60 reais. Leaky Guys, tá com um show de promoções. Ligue agora mesmo e faça seu pedido pelo telefone 58327178. Leaky Guys, Garde Cozinha 13 quilos por apenas 60 reais. Qualidade é aqui, Leaky Guys. E tem um lacrim verde da BR Petrobras, pode confiar, é Leaky Guys. É isso aí galera, mais um tutorial aí pra vocês, a masterização já tá, vou fazer agora, tá aí no meu estúdio, tá aí você que tá precisando de comercial, vinhetas, tamo junto e misturado. Então se você entrar em contato aí, as informações estão aí embaixo. Então seguem na rede social, Instagram de DJ Alex Carioca, arroba de DJ Alex Carioca Oficial. Tá aí, estúdio DJAC promoção. Leaky Guys, Garde Cozinha 13 quilos por apenas 60 reais. Qualidade é aqui, Leaky Guys. Leaky Guys, Garde Cozinha 13 quilos por apenas 60 reais. Leaky Guys, Garde Cozinha 13 quilos por apenas 60 reais. Leaky Guys, Garde Cozinha 13 quilos por apenas 60 reais. Leaky Guys, Garde Cozinha 13 quilos por apenas 60 reais. Leaky Guys, Garde Cozinha 13 quilos por apenas 60 reais.